A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro realizou hoje uma caminhada para conscientizar a população sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. 60 mulheres atendidas nas unidades de saúde da cidade participaram da iniciativa no Parque Lago Azul. Foi um momento de cuidado, de olhar para si e priorizar a saúde. A ação começou com a palestra do ginecologista e obstetra Gustavo Filipov Pérez. O médico falou sobre prevenção, saúde da mulher e fez um breve histórico do outubro rosa. Após o café da manhã, as mulheres seguiram para uma caminhada dentro do parque. Elas levavam uma faixa e balões rosas em referência ao mês. Segundo a psicóloga e coordenadora da sessão de educação em saúde da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, essa é mais uma das ações realizadas ao longo do mês e que envolvem toda a comunidade. No mês de outubro, a gente já sabe, outubro rosa, a Fundação Municipal de Saúde realizou em todas as unidades de saúde mutirão para o Papa Nicolau, palestras para orientar a população. Para o médico, que atende na Unidade Básica de Saúde da 29, o foco da campanha é a conscientização, além de ser uma forma de atingir aquelas mulheres que não estão com os exames em dia. Ainda existem muitas mulheres que passam muitos anos sem fazer os exames. E o importante, o interessante do outubro rosa é que muitas vezes a gente consegue captar essas mulheres e fazer com que elas voltem a fazer seus exames de rotina, os exames preventivos. O câncer de mama é o segundo câncer mais comum no mundo. Por isso, a importância da prevenção. O médico reforça os cuidados com a alimentação, atividade física e de exames como a mamografia, o autoexame das mamas e o exame de Papa Nicolau, que previne o câncer do colo do útero. Hábitos saudáveis e exames de rotina são fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer que vão melhorar a qualidade de vida dessa mulher no futuro. A dona Margarida entende bem de prevenção. Ela descobriu um nódulo na mama direita quando tinha apenas 39 anos. Desde então, nunca deixou de passar pelo médico, mudou totalmente a alimentação e incluiu os exercícios físicos na rotina. Eu faço caminhada desde os 39 anos também. Eu não parei até agora, porque eu acho que é isso que me dá força para viver. A contadora acompanha dois casos de mulheres com câncer de mama na família. Por isso, viu nessa iniciativa uma oportunidade de adquirir conhecimento para ajudar o próximo. Para quem não tem condições, eu quero passar tudo isso que eu aprendi hoje, para correr atrás. E às vezes não pode, porque cuida da família. A mulher cuida de todo mundo, menos dela.